o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse domes aqui já está disponível agora com 86 cópias beleza pessoal eu criei um canal no zap é só de notificação quem quiser entrar lá o link do canal vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado se vocês entrar no canal galera ativa a notificação para receber os vídeos em tempo real galera para pegar esse domes é o seguinte você vai ter que estar vindo aqui entrar nesse grupo vai ter que seguir essa conta ficando seis pontinhos segue a conta vai vir aqui no jogo e dá o like agora não vai para o jogo galera quem puder deixar o like aí eu agradeço demais beleza aí galera tá aqui ó o domes ó entre no grupo like no game siga a conta joga por uma hora se você sair resetará o tempo se você ficar aqui no jogo por tempo durante uma hora e você for um dos primeiros 86 você vai tá ganhando o item aí beleza galera é isso que você tem que fazer para tentar ganhar esse domes aqui vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui vídeo adiós e tchau tchau